Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar do Shaw SD. Shaw SD, grande oportunidade essa semana, né, caindo aí mais de 9 mil pontos. Hoje é quarta-feira, 13 de 11 de 2024, agora são quase 15 horas da tarde. Quarta-feira, quarta ou quinta-feira, o mercado tende a estar nas suas máximas ou mínimas. O Shaw tá numa vela de queda, ele tá buscando agora as suas mínimas. Mas é importante de que onde o Shaw tá essa semana, né, é pra onde que ele pode ir. De tempos em tempos eu coloco aqui no meu canal do YouTube o Instituto sobre o Shaw, atualizando vocês. Eu falo do Shaw todo domingo no Femate App. E aqui no meu canal do YouTube, de tempos em tempos, eu faço uma atualização sobre o Shaw SD, que é a paridade preferida aí de todo mundo que segue, é a paridade preferida dos operadores de Forex aqui no Brasil. Beleza? Então vamos que vamos. Black Week Finance É, vou falando aqui, começando falando do macro aqui do Shaw, tá? Semana de eleição aí nos Estados Unidos, né, o mercado recebeu bem aí. E já praticamente estamos aí há duas semanas já em queda, perfeito? Eu já tava aguardando essa maior correção, como eu falei no vídeo anterior aí, falei algumas lives também aqui no meu canal. É, o mercado deu uma segurada ali na região de 2763.85, tá? Se der uma diferença aí de outras marcações minhas, desconsiderem porque eu tô aqui numa conta, né, no Grupo Femate, que eu não opero ela. Então é uma conta, então é uma conta que eu uso só pra gravar essa aula. Então assim, pode ser que tenha alguma marcação um pouquinho diferente aí das que eu fiz em alguma live, tá? Na qual eu tava usando minhas contas mais pessoais. Então o mercado deu uma segurada ali duas semanas, né, ali no 2763. Ele fez uma correção totalmente normal aí, lá na região de 50%, no 2574, tá? Que é uma correção totalmente normal. É, duas semanas já de queda forte. Essa semana realmente foi bem interessante. É, eu falei aqui, pô, essa semana nós tivemos aqui já quase 12 mil pontos. Ontem foi 12 de novembro, terça-feira, tá? 12 de novembro, vem aqui no meu canal do YouTube. Eu fiz uma live e na live eu falei do Shaw SD. E ele respeitou exatamente tudo que eu mencionei naquela live. O mercado respeitou aqui o mesmo nível de... Isso aqui é uma vela coringa, né, que de vez em quando ela aparece, tá vendo? Tá vendo, ó? Onde começou esse estudo, 1878 e 1762 aqui, ó. É uma vela aí de 12 mil pontos, tá? 12 mil e poucos pontos. É, e de tempos em tempos essa vela aparece, né? Pode ver que não é sempre e tal. Aqui teve novamente, ó. Uma velinha ali de quase 12 mil pontos, tá vendo, ó? Quase 12 mil pontinha ali. Nós tivemos aqui outra vela, aqui teve outra e por aí vai. E de tempos em tempos ela aparece. Essa semana ela apareceu, né? Quando ela aparece, é aquela semana fácil de operar, né? Se você colocar no M15, projetando no M15, olha como foi a semana. Me olha na chupeta, né, ó. Toda a minha teoria sendo respeitada, ó. Aqui é pro cara deitar. Todo mundo que operou qualquer tipo de estratégia aqui com a FaiMate se deu bem. Qualquer um. Não tem como. O cara que entrou domingo e fala assim, cara, eu vou sair só na quarta-feira. Três horas da tarde eu saio. Pode sair meio dia, hora que você quiser. Mas vamos botar que ele chutou. Ele fala assim, eu vou fazer essa operação ali, o mercado vai abrir canal de abertura, vai formar o primeiro ciclo, eu vou fazer a entrada e não vou zerar. Eu vou zerar só na quarta. Porque o meu senão falou pra mim que quarta ou quinta vai estar nas máximas ou mínimas. Né? Então, porque eu posso sair só na quarta. Se ele zerar agora, ele pegou tudo que o mercado poderia dar pra ele. Tudo. Tudo. Entendeu? Se ele zerar agora, ele pegou tudo. É... O cara que fez take de um nível, saiu lá no ciclo dois, pegou também o dele. Fez o dele, semana que vem ele faz de novo. Tá bom também. O cara que pegou o ciclo três, pegou também. Cinquenta e por aí vai. Né? Então, isso aqui é uma semana praticamente fácil. Agora, amanhã é quinta-feira, já diminui as possibilidades. Mas é incrível como foi uma semana fácil, né? Quarta ou quinta-feira, ele vai estar mais perto das suas máximas ou mínimas. Quando é uma vela de queda, como você viu, na semana é uma vela de queda, que ainda não fechou. Quando é uma vela de queda, aquele topo vai ser testado uma ou duas vezes ali no domingo, na abertura. Ele deixou uma máximazinha ali, uma sombra, foi embora, não volta mais, sim. E se voltar, você sabe que é virada. Você tem entrada, eu já falei isso e já ensinei em outras lives. Vai lá assistir a live. Na live de dois de novembro aqui, eu avisei. Então, tendência de queda linda. Isso aqui já passou, tá? Faz só uma semana aqui, é só pra vocês entenderem. O mais importante aqui pra esse vídeo, e eu falei desse movimento ontem, na live. É uma live linda, histórica. O que vocês têm que entender aqui? É onde que ele pode buscar, tá? Pode corrigir mais, Marcelo? Pode, porque ele já tá indicando aqui. É assim, tem uma grande barreira aqui no 50, tá? Aqui no 50% tem uma grande barreira ali. Então, a gente pode trabalhar dessa seguinte forma, ó. Vou pegar aqui. Aqui, aqui ele veio no 50, tá vendo? O último canal aqui, tá vendo? Foi lá no 50, voltou aqui no 50, deixou o quê? Rabelada. Rabelada. Eu quero você, como eu quero. Segura aqui, ó. Vem cá com o pai, ó. Pega ali, ó. Projeta. Projeta essa linha lá pra cima. Lá no 50% agora. Vem ali, ó. 25, 30,76. Ali vai ter uma barreira. Passou dali, chão. Mais chão. Porque chão já tá. Porque o chão, assim, no longo prazo, é compra, tá, gente? No longo prazo, a porra aqui é só alta. Ele tá corrigindo. Mas aí não vai ficar 4 anos caindo, não, entendeu? Ele vai corrigir ali. E aí, a gente vai entendendo até onde pode vir essas correções. Por enquanto, é uma correção totalmente natural. Leve em consideração o seguinte. A gente tem que olhar pros estudos passados. A maior correção aqui aconteceu em 2023. No ano passado. Na qual ele chegou lá no 50. Aqui ele veio um pouco abaixo, né? Aqui, ó. Eu posso considerar que ele rompeu esse canal. Ele ficou lá no 50, né? Por ali. E aí ele veio abaixo. Ele quebrou os padrões. Buscou uma correção maior. Até aqui, essa correção é totalmente normal. Aqui ele fez pra baixo, ó. 50 pra baixo. 50 pra cima. Aqui ele chegou no 50, fez o pullback. Esse movimento de 50. Eu tenho respeitado algumas vezes. Aqui também, ó. Olha que movimento lindo, ó. 50 aqui, 50 aqui, ó. Aí deixou a rabelada. Essa rabelada repetiu pra caralho, tá? E por aí vai. Coloca ali agora. O que que acontece? Essa frequência aqui, ó. Vai ser respeitada. O mercado vai encontrar uma certa dificuldade. E ali você tem regiões pra operar. Então, essa correção, esse pullback até o 25, 74 aqui, tá? A gente tava tratando como normal, normalizado. Né? Porque você tem ali o canal, né? Acima. Esse aqui é o canal de baixo. Então, esse movimento corrigi até o 50, normalizado. E pra baixo ali são algumas possibilidades. Então, assim, o xau. Na semana que vem aí, né? Hoje é 13 ainda. A semana já passou. A FaiMate tira a foga cedo, cara. Entendeu? Cedo. Porque a segunda-feira, pra quem quis, aí já tá todo mundo de foga. A escala da FaiMate trabalha 1 e foga 6, né? É 1 por 6. Essa que é a escala. A gente inverteu aqui. A escala é 1 por 6 da FaiMate. Trabalha 1 e foga 6. Porque na segunda-feira a gente já tá de foga, entendeu? Na segunda-feira o mercado tinha caído mais de 2.500 pontos já. Pra que que eu vou querer operar mais? Olha aquela queda que ele deu ali, já nasce, domingo pra segunda. Foi violentamente legal. A semana praticamente já foi. Então, pra semana que vem aí, né? A gente pode ter a expectativa aí, né? Quando esse vídeo sair, o mercado já foi, tá? Depois você confere aí no grau. Porque quando o vídeo sair, possivelmente já passou esse estudo. Então, assim, ele... Pra baixo de 25,74, a gente pode ter uma correção até... Até o 25,34,85. Pra baixo do 25,29... Pra baixo ali do 25,34... 25,08,30. Pra baixo do 25,08, podendo buscar 24,39. E aí foi uma bela correção mesmo. Bela correção que faz muito tempo que o Shaulon corrige desse jeito. A última correção violenta aqui foi em 2022. Há dois anos atrás, quando ele fez o movimento de correção aqui. Uma hora ele vai vir. Então, prever isso é legal. Por quê? Cara, quem opera no Firmate App, tá acreditando nessa venda antes dela acontecer. Porque agora que caiu é fácil. Mas no Firmate App, nós estamos falando dela daqui, ó. Desde daqui, nós estamos falando dela. Quando não tinha vela vermelha. Quando estava só a velinha verde. A gente já estava falando dessa venda. Olha pra esse gráfico. Quem que é o maluco que vai? Por isso que a galera me chama de doida. Eu tô falando lá, é venda, é venda, é venda. E a galera fala, o bicho é louco. Não tem como ser venda. Mas óbvio que é venda ali. O mercado segurou ali duas semanas. Só tem vela verde, ó. Quase que linear essa alta aqui, ó. Tá vendo, ó. Uma alta quase que linear mesmo. Pouquíssimas correções. Chegou numa região. Deu uma segurada ali com a eleição nos Estados Unidos. A chance de correção era muito grande, entendeu? Voltou dois níveis lá no gráfico menor. Começou a fazer padrão de queda. Veio na alta. Canal de referência. Zona neutra, meu irmão. Já estamos vendo venda. A gente já está olhando venda ali, entendeu? Então antes que todo mundo acreditar em venda, a gente já está vendo venda. Então pra quem opera a família, a gente está vendo essa venda antes dela ter acontecido, tá? E está tudo registrado lá dentro da MetiApp. Está lá em todos os vídeos lá. E assim, então a gente pode ter uma correção um pouco maior. Quando Marcelão morre essa correção? Quando houver fechamento de vela pra cima de 26,35. Morreu. 26,97 morreu muito. Entendeu? Essa queda aqui morre aqui. Então essa queda vai morrer no 26,35. E depois no 26,97. Aí ela vai dar uma morte. Ela vai morrer por ali porque, né? Vai indicar que os vendedores perderam força e o mercado pode estar retornando pra perder esse topo aqui novamente. Mas por enquanto o quadro é de correção um pouco maior. Aí vamos ver na semana que vem se ele respeita o fundo. Perdendo 25,74 e buscando esse canal aqui no 25,32. Ou até mesmo essa semana. Até sexta pode acontecer muita coisa, né? Perfeito? Mas são as regiões aí que a gente tem que ficar de olho. Tanto pras continuações de queda, tanto pras continuações ali de alta. No nosso tão gostado aí. Tchau, FD. Beleza? Vamos que vamos. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho